Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês informações sobre todos os status, sai gato, sobre todos os status aplicados ao PVP. Então a gente vai falar o que cada um desses status secundários significa e no que ele influencia, tá? Crítico, especialização, dominação, velocidade, endurance, né, que é o quanto você resiste, né, resistência, e expertise. Nós vamos falar o que vale a pena colocar pontos, depende, claro, pra algumas classes a gente pode mudar, suporte, usa um pouco diferente. E vocês têm visto builds aí que usam, por exemplo, 750, 249 e 1 ponto em crítico, ou 10, como eu uso aqui. A gente vai explicar por que isso acontece. Agora para a parte de status no Book of Coordination, você tem ali as suas seis possibilidades de status secundários e você precisa distribuir os seus pontos, que aqui na América do Sul são mil pontos, tá? Lá no coreano são 1250, assim como o Linno está passando aqui pra você. Inclusive eu queria destacar, já é o segundo vídeo do Linno que eu uso, pra ilustrar alguma questão de PVP, onde ele coloca informações extremamente detalhadas. O cara tem 4 mil inscritos, véi, dá uma força pra ele. Se você gosta de Lost Ark, segue, porque o conteúdo do cara é brabo. Se você é um falante da língua inglesa, vou deixar essa força aí pro cara, essa menção, porque além de estar usando como exemplo o conteúdo dele, é um puta de um criador, um baita de um criador e ele é focado em PVP. Então se você gosta de PVP, dá-lhe, beleza? Swiftness, né, ou agilidade no russo, tem aqui aumento de ataque speed e cache speed de 0.0171% por ponto e é o status mais forte do PVP. Ele vai influenciar na sua recuperação de cooldown das habilidades, velocidade de movimento, velocidade de ataque. E velocidade de ataque, inclusive, pra fazer com que os seus combos encaixem. Às vezes, habilidades que tem ali um delayzinho entre um hit ou outro, ou golpes que inicialmente não iam fazer diferença, não iam conseguir conectar, eles agora conectam, né? A velocidade aqui, a diferença de velocidade de movimento tá sendo mostrada aqui na tela. O personagem com Swiftness na arena corre bem mais rápido. Lembrando que a guia, né, os seus itens não influenciam no PVP. Tudo que você recebe dentro da arena é baseado nestes status que você coloca ali no Book of Coordination, beleza? Aqui ele tá falando do cooldown reduction. Enfim, é uma skill que, cara, ela influencia em tudo no combate. Você tendo redução de cooldowns, as suas skills voltam mais cedo e você, consequentemente, causa mais dano também. É o status mais forte. Não culpo você se quiserem colocar 750 pontos, tá? Então, 700, 750 pontos de boaça em Swiftness. Você pode testar outros status pra você ter certeza do quão forte é esse secundário. Agora pra parte de Domination, beleza? Ou Subdue no russo, no coreano, enfim. Cara, a gente usa muito crítico em PVE, mas o Domination na arena é a skill que aumenta o seu dano pela maior proporção, tá bom? Ele aumenta o seu dano em 0.06 por ponto quando o seu alvo tá sob o efeito de CC. Pode ser derrubada, né? Pode ser o displacement, derrubada, jogada pra cima, puxado ou empurrado. Pode ser o hard CC stun, tá? O hit stagger normal não conta. Sendo assim, o Domination é muito mais poderoso que o crítico. Primeiro que o crítico no PVE dá 100% de dano bônus. O crítico no PVP só dá 50% de dano bônus. Segundo que você vai ter que despender uma quantidade absurda de talentos, de pontos de skill no crítico. Pra que você tenha a chance de critar, enquanto o Domination, se você estiver atacando o cara que tá derrubado, você tem 100% de chance de infligir aquele dano. Acaba sendo um aumento muito maior. E comparativamente, né, no percentual de dano, o Domination, ele compensa mais além dessa coisa da chance. De você ter certeza que você vai realmente machucar o cara. Se você faz arena, principalmente 3x3, você sabe de todas as possibilidades de setup que o seu time compõe, que o seu time constrói com os seus controles de grupo, né? Os seus stuns, os seus atordoamentos, terremoto, congelamento, eletrocução, sleep, etc. E é só combar direitinho que esse Subdue, esse Domination, vai fazer uma diferença bem absurda. A minha build PVP usa 700 de Swiftness, 249 de Domination. Depois a gente vai explicar o porquê desse um ponto aí, que muita gente tem dúvida, né, nos status. O status de Speciality, ele tem tudo a ver com sua barra de Meter, né? Tem tudo a ver com sua barra de Especial. Influencia o seu Identity Gauge, tá? Você pode apertar P, colocar o mouse em cima ali de Specialty, e você vai ver quantos porcento um ponto de Specialty vai encher a sua barra mais rápido, quanto de dano adicional você dá no seu especial, cooldown, né, muitas vezes, da sua Identity, enfim. Cada personagem tem uma característica diferente. Alguns personagens têm mais propensão a usar Specialty, outros não. Aí depende muito da sua classe, você vai ter que dar uma olhada especificamente em cada uma, beleza? Os personagens do suporte, por exemplo, né, que tendem a usar ali a sua aura, por exemplo, Paladino, Bardo. O Bardo vai tentar curar, vai tentar usar o Ultimate o mais rápido possível. O Paladino também usar a sua aura na medida do possível, né, as suas auras. Podem usar o Specialty pra carregar a sua barra mais rápido e continuar, né, com a sua função de suporte. Aqui a gente vai falar de crítico, mas é um pouco da discussão que a gente já trouxe antes, né. O crítico, ele aumenta menos por ponto, né, do que o Domination, né, a porcentagem. O crítico bônus não é afetado, o crítico bônus é sempre 50%. E aqui também o Linow faz uma comparação do escalamento de dano, né, flat quase, né, linear que a gente tem com o Domination, com a porcentagem de crítico ali. E aí, em relação a dano, ele também calcula que 280 de crítico causa um aumento de 5% de dano, 280 de Domination causa um aumento de 17% de dano no seu alvo. Então, Domination é a escolha dos profissionais, da galera que gosta de PVP. Aqui a gente falou um pouco de Endurance, que é status de tanque, tá, diminui o dano que você recebe e aumenta o efeito de escudos e cura. É um status muito bom para suporte, se você é bardo ou paladino, considere colocar alguns pontos em Endurance, tá bom? Por conta justamente da potência, né, do seu suporte. Você pode ver ali a diferença, né, na build de escudo, olha só que absurdo. Um é 4.000, outro é 5.500 do tic, tá? 4.100, outro é 5.500 de cura por tic do bardo com 1.000 de Endurance, né? Você não precisa colocar 1.000, você pode colocar 500, 500, você pode colocar 700, 250, mas é um status que não deve ser negligenciado se você for suporte, principalmente se você for ser focado no PVP, porque ele também diminui o dano. O Expertise ou Proficiency, ele faz com que o seu CC dure mais e você receba menos CC, controle de grupo, né? É um status negligenciável, não coloque Expertise de jeito nenhum, porque além da quantidade de imunidade que você tem ao receber controle de grupo, né? Tanto as bolhas quanto o contorno amarelo que te deixa imune a push, duração e redução máxima dos controles de grupo vão a 42% quando você põe 1.000 pontos. Mas não adianta nada você tentar estender o seu stun, né, e o seu knockdown quando o seu oponente tá imune, né? E tem muita imunidade, principalmente tem imunidade que você não controla. Se o seu parceiro der um knock-up e acabar deixando o seu inimigo imune, o seu Expertise, ele literalmente é inútil. Então o status pra ser evitado. E aqui a questão do 1 ponto no crítico, tá bom, galera? Tem muita build que coloca 1 pontinho e esse pontinho ele só é útil pro crítico, né? Olha só, aqui tem um gun lancer na arena fazendo x1, um crítico de 58.000. E aí ele estranhou, falou assim, peraí, essa build não tem crítico, há 1 de crítico. É 0.03% de chance pra critar. Você pode colocar 1 ponto, você pode colocar 5 pontos, você pode colocar 10 pontos, né? Colocar um pouquinho de crítico deixa lá a chance de você critar. Enquanto se você coloca 0 de crítico, você sabe que você nunca vai critar. Então, pra efeito de sorte, o fator cagada, coloque um pouquinho no crítico. Porque não tem, não tem porque não colocar. É pouco ponto, não vai fazer tanta diferença assim. E você evita de ficar com 0, 0, 0 de crítico. Vai que no meio de uma ult, você acerta lá um hit e causa um dano muito alto, 50% a mais de dano. Beleza? Status explicados, muito obrigado ao Lino aí pelas ilustrações e pelos cálculos minuciosos aí das porcentagens. O cara é brabo. Coloque nos comentários se você não entendeu, se você tem alguma dúvida que eu respondo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí